E quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo doido A CIDADE NO BRASIL